As eleições, Lula e Jair Bolsonaro participam do primeiro debate do segundo turno no próximo domingo. Será o primeiro confronto entre os dois candidatos à presidência da República sem a participação de outros concorrentes. Com isso, existe aquela expectativa de que os eleitores possam observar com mais atenção as propostas das duas campanhas. Como serão somente Lula e Bolsonaro, eles terão mais tempo para defender suas ideias, apontar as diferenças e apresentar as diretrizes e projetos de governo para o país. Os representantes dos partidos de Lula e Bolsonaro se reuniram com os organizadores do debate nesta semana para que eles conseguissem definir as regras e as posições dos presidenciáveis no palco, além da ordem de quem pergunta e responde primeiro. O debate está marcado para as oito da noite e será promovido pelas TVs Band e Cultura, pelo site UOL e pelo jornal Folha de São Paulo no domingo. Eu estou ansioso por esse debate, quem me ouve há bastante tempo sabe que eu não caio naquela conversa não, escola de querer que o debate seja bonitinho. Sabe aquela coisa politicamente correta? Não. Tem que ser dedo no olho mesmo. O debate serve para isso. Ah, porque o candidato não pode agredir o outro. Claro que não fisicamente, mas nas ideias tem que agredir sim. Até porque eles estão se agredindo no horário eleitoral gratuito, é só se escutar as propagandas dos dois aí. E o debate não tem verniz do marketing, não tem o marqueteiro falando no ouvido, é o candidato sendo ele mesmo, em estado puro. E nós precisamos de Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula como queiram, sendo eles mesmos, até para que o brasileiro faça uma escolha consciente, o mais consciente possível. Então é importante que o debate seja daqueles debates mesmo, escola que você olha assim e sai faísca da televisão. E você veja que nos debates do primeiro turno, os dois se evitaram, fazia muito aquela coisa da tabelinha. Você coloca lá um candidato mais laranjão para fazer a pergunta por tabela e tal, para provocar o outro. Veja o que o padre fez lá no debate da Globo. Eu já falei aqui que eu gostei do padre, o padre teve um papel importante, tem que cutucar mesmo, tem que falar. A gente pedindo o padre, inclusive, no debate de domingo. Exato, exato. Agora o padre vai ser o próprio Bolsonaro e o próprio Lula, que vão ficar se provocando ali. Eu estou curioso para saber como é que vai ser. E aí, escola, a gente recebe relatos das campanhas, faz parte da nossa profissão apurar como é que está a preparação. E os dois, os dois, tanto o Lula como o Bolsonaro, não gostam de fazer as chamadas preparações para o debate. Para quem não é do meio político, funciona a seguinte. Agora, eles ficam dois, três dias, às vezes, em uma imersão, escola. Aí fica lá uma bancada de gente, inclusive jornalistas, que ajudam nas campanhas, comunicadores, marqueteiros, metralhando eles. Porque qual que é a principal preocupação? É que eles sejam pegos de surpresa, como o padre fez com o Lula. O Lula não esperava que o padre fosse falar aquilo para ele, e o Lula descontrolou. Começou a gritar fora do microfone e tal. Então, eles ficam criando situações fictícias para preparar o candidato. Se acontecer isso, você responde isso. Ele pode perguntar isso. Vai falar da tua mãe, vai falar da tua irmã, vai falar não sei o que, vai falar de você. E eles não gostam disso, escola, porque os dois são muito experientes. Os dois já foram presidentes e já participaram de campanhas de grande porte. E aí, sabe o egozinho? Eu já sei tocar debate. O Lula está fazendo debate faz 30, 40 anos, desde 89. Então, ele fica meio incomodado com isso. Eu já sei tudo e ninguém sabe tudo. E por isso que as campanhas investem muito nessa preparação. Então, os dois estão de cara feia, escola, fazendo as preparações para o debate, mas estão fazendo. Eu acho muito importante que tenha essa troca de faíscas, viu, Mark? Porque a gente consegue também entender como é que é o bril dos candidatos em meio a esse ou aquele assunto. Mas eu também quero ver proposta. Eu acho que nós sabemos com quem estamos lidando, seja com Lula ou com Bolsonaro. Tem quem goste de um, tem quem goste do outro. Mas tem também o eleitor que está afim de se decidir. Ou o eleitor que está precisando ouvir o que eles têm a dizer para o brasileiro como um todo. E não para os nichos de cada um. Porque vai ter o Lula querendo atacar o Bolsonaro para agradar o PT. E vai ter o Bolsonaro querendo atacar o Lula para agradar a direita. Então, a gente precisa, claro, também pensar um pouco no Brasil, porque a gente não está falando de uma campanha para os próximos quatro anos. A gente está falando do futuro do nosso país, que há muito tempo é esquecido. A gente tem apenas planos e prioridades para daqui quatro anos. Para daqui quatro anos. Seja numa reeleição, numa eleição. E parece que a gente está parado no tempo há tanto tempo. Então, vamos mudar o disco aí e tentar, de alguma maneira, ter a faísca que a gente gosta para poder comentar. Mas ter também proposta para o eleitor poder se decidir. E você está certíssimo, Scully. Veja, essa campanha eleitoral é um pouco diferente das outras. Sempre se fala isso, né? Sempre se fala, ah, essa eleição é a mais importante da história. Mas essa, ela tem um grau a mais de importância mesmo. Pelo seguinte, o que está em jogo são dois projetos bem distintos de modelo de país. Um lado, por exemplo, defende privatizações. O outro, não. Um lado defende liberdades individuais. O outro acredita, por exemplo, no controle social da mídia. Um lado acredita no Estado como indutor da economia. O outro defende maior liberdade econômica. E por aí vai. Então, são dois processos bem distintos à disposição do eleitor. E ele vai escolher. E você está certíssimo quando fala o seguinte. Essa escolha vai ter reflexos para os próximos 10, 20, 30 anos. Porque o Brasil está num momento bem importante da história. E as atitudes tomadas agora vão pavimentar o caminho por muito tempo. Então, é legal que tem o debate. É para ficarem bem claras as diferenças. E as pessoas votarem cada vez com mais consciência. O debate é uma ferramenta do eleitor. A utilize com sabedoria.